Oi galera, tudo bem? Fala o Felipe. Estou trazendo um vídeo para vocês de vlog. Esse vlog é... não sei... esse vlog é... Eu só trouxe um vlog, não sei porque eu trouxe um vlog, mas eu trouxe, tá? Esse vlog é para quê? Para avisar para vocês que eu vou para o Brasil dia 25 e vou voltar dia 30. E isso vai ser muito... difícil para mim, porque eu vou ter que gravar... Eu vou ter que editar 270 vídeos, porque eu não faço 6 vídeos por dia. Então, isso vai... Ó, o que eu vou fazer, eu vou tentar fazer 12 vídeos de jogos e o resto eu vou fazer de vlog, tá bom? É que... Eu vou no Brasil para ver o pai, né? Essas coisas... E aí eu vou voltar ao normal para trazer os vídeos de jogos para vocês, tá bom galera? Tá bom? É... A outra coisa que eu vou falar é... É... A outra coisa que eu vou falar é... É... É se vocês... É... É... Eu tenho um amigo que eles... É... Que ele sempre me ajuda. É... Eu vou colocar o nome dele na... É... Vou colocar o nome dele na descrição. Felipe Reis... É... 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 Se inscreva no canal dele... É... É... Ele... 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 Ele é... Ele é legal. Salve. Fui!